Música Citoi Mizi, recém de novidades Mista Shem É isso aí Acorde pra Régua Fui a múlubu de Idawa Idawe lo calaba múluda no inji Gokuri mirope mirie lai Atua pure boruja uene Andaba ya bazuzuma Eki minko simanga na mingatipe Atua pure kalemelea Tako waka kunawene Uyamudu kudidawa Idawe lo calaba múluda no inji Gokuri mirope mirie lai Atua pure boruja uene Andaba ya bazuzuma Eki minko simanga na mingatipe Atua pure kalemelea Tako waka kunawene Música Idawe jibiru chaye Warela kufuniwe Wakana zaho tabue Okujeliwe Idawe jibiru chaye Warela kufuniwe Wakana zaho tabue Okujeliwe Idawe jibiru chaye Warela kufuniwe Wakana zaho tabue Warela kufuniwe Mr. Cheng de novo My name is Makuju Diretamente para todos os malandros que planejam o mal dos outros Viver na sociedade cheia de maldição nunca alcancerá seus objetivos Afaste-se, já disse que as portas estão abertas só para arrebentarem Eu sou notário Recenje novidades Música 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 Kila bejibiru chaye Warela kufuniwe Wakana zhao tabue O tabu é o pujeli ué